Welcome to the BISICS 10! Uhul! Estamos aqui hoje para aprender quatro palavras do inglês. Ah, feliz que está de brincadeira, pelo amor de Deus, né? Eu vim aqui para aprender inglês e você vai me ensinar quatro palavras só! São palavras especiais. Atenção! As quatro palavras que eu vou ensinar hoje, que são essas aqui, são as palavras mais comuns do inglês que você não pode errar de jeito nenhum, criatura! Sabe por quê? Essas palavras estão tudo. Qualquer parágrafo, qualquer frase, qualquer página de livro, de revista, de páginas de internet. Gente, eu vou fazer um desafio para provar que essas palavras são super comuns e talvez você não saiba pronunciá-las. Se você achar uma página, pode ser de gibi, de livro, de revista, de qualquer coisa. Se você achar uma página que não contenha pelo menos uma dessas quatro palavras, eu saio pelado na rua para ensinar os fonemas do inglês pelado na rua. Saio e sabe por que eu estou te procurando esse desafio? Porque não existe. Não existe. Essas palavras são muito comuns. Então você precisa saber pronunciá-las. Mas antes de aprendermos a pronunciar os demonstrativos do inglês, aliás, o que é o demonstrativo? É aquilo que demonstra. Este está aqui. Aquela está ali. Estes estão aqui. É o plural, né? São vários. Aqueles, aquelas. Aquilos não existe. Aqueles, aquelas estão ali. Então é o que demonstra. Demonstrativo é o que demonstra. Simples assim. No inglês a gente tem quatro, que são essas quatro palavras aqui. Mas antes da gente aprender a pronunciar essas quatro palavras, apresenta-lhes o EV. Esse cara aqui é tão chique, tão chique, que ele até tem um nome. O nome dele é EV. Como é que pronuncia o EV? Gente, simples. Pensa no Z. Faz um Z aí a vida toda. Legal, você sabe fazer um Z. Não é Z de zebra. Só que agora você vai fazer esse Z com a língua entre os dentes. Porque esse fonema é uma fricativa interdental. interdental, roseada. Ou simplesmente o EV. Olha só. Estou fazendo um Z, né? Aí eu mudo do Z com a língua para fora. Tirei a língua para fora, virou um EV. Vamos de novo? Vou ficar fazendo um Z. No meio do Z eu mudo para a língua para fora. Vai virar um EV. Aí, aprendeu a fazer. É fácil, né? Então, esse foneminha aqui, esse cara é o EV. E todas essas quatro palavras são pronunciadas com o EV. Que, como eu te disse, são as palavras mais comuns do inglês. Não dá para viver sem saber. Não dá. Já disse que não dá. Bom, vamos começar com o singular. Quando eu vou demonstrar algo que está aqui, perto de mim. No português, meu amigo, você tem seis palavras no português. Tem este, esse. Esta, essa. Isto, isso. Só que no inglês é a mesma coisa. That. That. Olha só, uma palavrinha dessa economiza seis no português. Você já imaginou? Imagina um gringo. Vai morar com você. Aí ele pergunta. Fulano, eu estar aprendendo português. Como eu dizer this? Em português. Aí você fala, depende. Se for masculino, é este, esse. Se for feminino, é esta ou essa. E se for neutro, ainda tem um neutro, né? Pode ser isto, isso. Aí o gringo. Eu me matou. No career aprender português. No more. Porque, imagina, uma palavrinha dá seis no português. Mas vamos lá. São três fonemas aqui. O primeiro é o EV, que você já sabe fazer. Z, z, z. Depois é um I curto. E, e, e. E depois é um S. This, this, this. Toma cuidado que quando você for juntar essa palavra, this, com vogais, né? Palavras com vogais, o som é de S. Exemplo. Esta maçã, this apple. Muita gente quer falar this apple, com som de Z. Mas, meu amigo, não é Z. O final dessa palavra é S. Vai juntar com outra palavra é S também. Então, ó. This apple, this apple. Este escritório, this office. This office, this office, this office, this office. Beleza? Não vai falar this office, com som de Z, porque não é Z. Antes da gente aprender o plural do this, vamos fazer uma frase? Vamos lembrar as partes do corpo? Você vai falar assim, ó. Este é o meu queixo. This is my chain. This is my chain. Você vê que quando this junta com as, o som é de S. This is. This is. This is. This is. This is. This is. E nessa frase, todos os I são curtos. E, 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 e. This is my chain. This is my chain. This is my chain. O plural da palavra this, que significa esses, essas, estes, essas. Você também começa com o E. V, 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 v. Só que depois o I é longo. Não é mais o E, 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 do This. Agora é o EI. E, E, E. These, these. E diferente também do singular, não é um S no final. É um Z. Então, olha a diferença. Para falar no singular, esta maçã, this apple, som de S, this apple. E para falar no plural, these apples, these are, these are, these are, these apples. Porque o som é dizer no final, ou seja, o singular e o plural, eles têm duas diferenças. Eles só começam com o mesmo fonema que é o ever, mas a vogal do singular é e, 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 a vogal do plural é e, e, a consoante final do singular é s, s, e a consoante final do plural é z, um z, beleza? Bem simples aqui para praticar, vamos falar que estas coisas são bochechas, these are cheeks. Agora, vamos falar que estes aqui são joelhos, podemos? Agora, vamos falar que estes aqui são pés, these are feet. Mais uma, para você praticar o Ilong, você vai falar assim, essas coisas são dentes, these are teeth. Sua vez. Legal, então, a gente já sabe demonstrar coisas que estão perto da gente, né? Tanto no singular, this, 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 quanto no plural, these, these, these. Agora, a gente vai ver quando está longe. Quando está longe, no singular, a gente vai usar o that, that. Três fonemas, a gente começa com o that, que você já sabe pronunciar, depois um ash, que é esse fonema aqui, ah, ah, ah. Abre a boca do ah, ah, mas na verdade fala eh, aí vai sair ah, ah, that. Último fonema é um T. That, that, that. Exemplo, eu vou falar que aquela mão é ruim, é mal, sei lá. Ou seja, nessa frase, todas as vogais aqui são ah, 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 that, hand e a palavra bad. E o plural de that? Qual que é o plural de that? Quando você vai demonstrar várias coisas que estão longe. Aqueles, aquelas, aquilos? Aquilos existe? Acho que não. Você vai usar o ditongo oh, 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 tá? No americano, oh, no britânico, oh. Então, começa com o that, z, 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 z. Ditongo oh, though, though. E por último um z, those, those. Você vai falar aqueles dedos do pé, né? Fica those toes, those toes. Você vê a importância de fazer a diferença dos fonemas? Porque aqueles, aquelas é z, 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 z. E dedos do pé, t, t, toes. Então, aqueles dedos do pé, those toes. Então, você acaba de aprender comigo as quatro palavras mais comuns do inglês que não dá para viver sem. E, para pronunciar essas palavras, não dá para viver sem o that. Tem que ter o that nas quatro palavras. Vamos revisar? Vamos lá. This. Fala assim para mim. This is my chain. These. Fala assim para mim. These are my teeth. These. Agora, fala that. Aquela mão é wing. That hand is bad. E agora fala those. Aqueles dedos do pé. Those toes. Aham! Awesome! We have just learned these four words with the other sound. Moçada, no próximo The Basics, a gente vai trabalhar os animais em inglês. Ok? E, para dar um spoiler, se você acha que cachorro em inglês é dog, tem uma péssima notícia para você. Cachorro não é dog. E você só vai descobrir como falar cachorro e outros animais em inglês se você vier aqui no The Basics Eleven. Tchau, 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 tchau.